Ó, Paranaíba lança a programação do Novembro Azul, que tem o objetivo de conscientizar aí sobre a saúde do homem, que vai oferecer atendimento gratuito e palestras. Sobre o tema, o Alex Santos tem mais informações. A Secretaria de Saúde de Paranaíba lançou a programação da campanha Novembro Azul. A ação, assim como em todos os anos, tem o objetivo de conscientizar sobre a saúde do homem, realizando atividades de prevenção do câncer de próstata, mas também de promoção da saúde dos homens. Serão realizadas palestras, consultas médicas, exames de prevenção, atendimento médico especializado com urologista e exames para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis. Em relação às palestras de conscientização sobre o Novembro Azul, segundo a Secretaria de Saúde, serão realizadas rodas de conversas sobre a saúde do homem no trabalho, no trânsito, na família, infância, juventude, velhice e também sobre a relação de alto índice de cânceres no sexo masculino, com a finalidade de fortalecer o acesso dos homens ao posto de saúde. Além das palestras serem realizadas nos postos de saúde do município, A campanha de conscientização sobre a saúde do homem também deve acontecer nas indústrias e também para servidores da Secretaria de Obras. A semana que vem, todas as unidades de saúde aqui de Paranaíba terão atendimento especial das 17h até as 20h, que é o dia D do Novembro Azul aqui no município, para que homens que trabalham no período da manhã e à tarde possam receber atendimento especializado, além de orientações sobre doenças comuns no sexo masculino. Os serviços oferecidos são gratuitos e vão ser realizados nas unidades básicas de saúde aqui do município.